Diga para os temerosos Não há nada a temer Poderoso é o Teu Senhor Quando clama Seu nome Ele então virá Ele vem para Ti e salva Ele vem para Ti e salva Diga ao cansado O Teu Senhor virá Ele vem para Ti e salva Ele vem para Ti e salva Ele vem para Ti e salva Conta o Pau Senhor E Te levantarás Ele vem para Ti e salva Diga para os abatidos Não percam a fé Poderoso é o Teu Senhor Quando clama Seu nome Ele então virá Ele vem para Ti e salva Ele vem para Ti e salva Diga ao cansado O Teu Senhor virá Ele vem para Ti e salva 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 Ele é o Teu Ele vem para Ti e salva 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 Diga ao cansado Ele vem para Ti e salva Ele vem para Ti e salva Ele vem, Ele vem, Ele vem Ele vem para Ti e salva Condemlará o Senhor Ele vem para Ti e salva Ele vem para Ti e salva Ele vem para Ti e salva Contemlará o Senhor E te levantarás Ele vem para te salvar Jesus